Um adolescente de 14 anos estava dirigindo o carro, ele invadiu a pista contrária e causou o acidente. Ô Luciano, a suspeita de que o jovem dormiu ao volante, primeiro, 14 anos não pode dirigir, né? Mas dormiu. Pois é, Lúcio, tudo errado, né? Tudo errado. Um adolescente de 14 anos dirigindo um Volkswagen Logos, e aí a suspeita é essa, de que ele tenha dormido ao volante, porque ele invadiu a pista contrária numa reta e acertou em cheio um gol. Acertou, na verdade, um palio, né? E essa família acabou ferida. Duas pessoas que estavam no palio sofreram ferimentos leves. Uma senhora que era passageira foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves. Esse adolescente de 14 anos também foi socorrido e encaminhado também ao hospital com ferimentos graves, viu, Lúcio? Os bombeiros chamaram a atenção para a condição do carro desse Logos. Estava com os pneus carecas e tudo errado, né? Um adolescente de 14 anos dirigindo um carro, dorme no volante, provavelmente causa um gravíssimo acidente. A polícia investiga agora para saber quem é o dono desse carro, por que esse adolescente estava dirigindo, e o que é que aconteceu nesta história. Duas vítimas graves, claro, a gente torce pela recuperação de todos. Luciano, já que está tudo errado, um adolescente de 14 anos ao volante, vou fazer um comentário aqui e você pode também ponderar. No mínimo, estaria bêbado, né? No mínimo, para dormir ao volante... Só um pouquinho aqui, Lúcio. Opa, aí, refaço a pergunta para você. No mínimo, teria tomado os querosene. Estava dirigindo já um adolescente? Possivelmente, bebeu também, né? Pois é, Lúcio, a polícia vai investigar agora. Ele foi encaminhado em estado grave, então, obviamente, ninguém soube dizer se ele estava com sinais de embriaguez, porque ele já perdeu a consciência ali no local, obviamente, não fez também o teste do etilômetro, mas pode ser, né? É uma opção. A gente não sabe o que aconteceu, a polícia suspeita de que ele tenha dormido ao volante. Vamos deixar a polícia investigar agora, Lúcio. Lúcio, a gente vai acompanhar esse caso para saber o que aconteceu, viu? Lúcio, a gente vai acompanhar esse caso para saber o que aconteceu.